Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX E nesse vídeo estarei mostrando para vocês um comentário de uma inscrita aqui do nosso canal em relação ao cartão de crédito aí do mercado pago, ok? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui abaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo Lembrando que toda semana temos vídeos novos aqui no canal especialmente as terças e quintas-feiras, a partir das 19h, ok? Então sem mais enrolação, vem comigo para esse vídeo É galera, é isso mesmo, para quem não sabe, nos últimos dias aí o mercado pago reprovou muitas pessoas na função do cartão de crédito Mesmo pessoas que estão aí no nível 5, nível 6 e que também já tem disponível o mercado crédito Infelizmente, muitas pessoas estão sendo negadas, não sei qual o motivo Mas vou estar lendo aqui para vocês um comentário de uma inscrita, ok? Daniela Kess Moreira dos Santos Olá Daniela, obrigado aí pela sua participação no canal, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário, né? Bom pessoal, esses dias eu estou mostrando aqui alguns comentários de uns inscritos aqui do nosso canal para mostrar em relação a essas funções aí que estão sendo negadas para alguns clientes Muitos estão na lista de espera em torno de 3, 4 meses e até o presente momento não conseguiram nenhuma resposta em relação a função do cartão de crédito E a Daniela falou o seguinte Fui negada na função crédito Tenho o mercado crédito e eles negaram a função crédito Será que consigo? Tenho apenas uma parcela ainda que vai vencer E eles falaram que estou com débito, mas ainda irá vencer Será que tenho possibilidade de entrar novamente na lista de espera e ser aprovada? Então Daniela, mais uma vez, obrigado aí pelo seu comentário aqui no canal, tá bom? A gente fica feliz em poder estar compartilhando com você um pouco da nossa experiência, né? Na verdade com todos vocês aí que estão com essas dúvidas Aqui no canal tem diversos, vários vídeos aí do Mercado Pago Inclusive agora estamos começando a fazer esses vídeos em relação aí A grande quantidade de clientes que estão sendo reprovados aí na função do cartão de crédito, né pessoal? Infelizmente o motivo eu não sei Mas a gente tem observado que muitas pessoas aí que estão até em níveis bons, né? No Mercado Livre Nível 5 e até mesmo no nível 6, né? Que é o nível máximo aí do Mercado Livre Estão sendo negados na função crédito do cartão, né? E muitos pessoal, já tem até disponível a função crédito, né? Que é no caso aqui da Daniela, né? Ela falou que foi negada na função crédito e disse que já tem o Mercado Crédito, né? E a parceira dela ainda vai vencer E segundo a informação aí da equipe, né? Do Mercado Pago Falou pra ela que o débito tá vencido, né? Ou seja, segundo ela ainda não venceu Bom, Daniela, não sei se é porque tem muito pedido, né? Muita demanda aí de clientes, né? Atrás da função crédito do cartão E muitas das vezes aí eles estão confundindo, né? Algumas coisas, né? Porque eu vi aqui, pessoal Clientes do Mercado Pago Que movimentam bastante aí a função do Mercado Crédito, né? Compram bastante no Mercado Livre Pagam em dia Estão no nível 5, nível 6 E muitos foram negados, né? E outros receberam apenas uma mensagem De análise, né? Que ainda está sendo analisado Essa função aí, né? Pro cliente Não sei realmente, pessoal O que está acontecendo, tá? Comente aqui abaixo Se isso também aconteceu com vocês, né? Se vocês têm a função Mercado Crédito, né? Se está em dia E de repente chegou essa mensagem, né? Informando que você foi negado, né? Felizmente muito triste, né? Porque tem muitos clientes aí Que estão em torno de 3, 4 meses aí Aguardando essa função no cartão E depois de todo esse período, né? De espera A pessoa receber esse e-mail, né? Dizendo que foi reprovado É muito decepcionante, né gente? Realmente Sem comentários, né? E aí aqui no final Ela perguntou Será que tem a possibilidade De entrar novamente Na lista de espera E ser aprovado? Então, Daniela O que eu te recomendo aqui Possa ser que esteja disponível, né? O botão lá A lista de espera Para você entrar novamente Mas o que eu lhe recomendo aqui, né? Para você E para todos vocês Que estão vendo esse vídeo Primeiramente É pagar essa parcela Viu, Daniela? E aí Do mercado crédito, ok? Se for uma parcela Ou duas Você pode fazer isso E logo após dois dias Você pode estar Entrando novamente Na lista de espera, ok? Para assim o sistema entender Que você já quitou O seu débito Do mercado crédito Por que eu falo isso, gente? É porque Eu conheço algumas pessoas, né? Que fizeram esse procedimento, né? Estavam devendo, digamos Que duas parcelas Do mercado crédito Pagou uma aí No vencimento, né? Certinho E a outra Logo após três dias Foi feito o pagamento também, né? Antes do vencimento E logo em torno de uma semana Receberam um e-mail, né? Dizendo que estava disponível A função crédito do cartão, ok? Então, o que eu recomendo é isso, tá? Antes de você entrar novamente Na lista de espera Quinte esse débito aí Da função crédito, ok? E logo após Você pode estar entrando aí Novamente na lista de espera Porque eu acredito aí Que vai dar certo, né? Até porque você já tem A função crédito, né? E falta pouco Para você conseguir o cartão Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Um vídeozinho rápido Mas para esclarecer aqui O comentário da nossa escrita, né? Que estava com essas dúvidas E espero ter ajudado, tá certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida Já comente aqui abaixo no vídeo, tá certo? E assim que possível Nossa produção estará selecionando As suas mensagens Para fazermos vídeos aí Com relação ao seu comentário Tá bom, galera? Um forte abraço E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.